O que parou a cidade de Timon é que a polícia de Timon no Maranhão prendeu um professor de 48 anos suspeito de abusar sexualmente de uma criança de apenas 8 anos de idade. Segundo informações, esta criança era apenas uma criança que estava ali até a suspeita de que essa criança tenha problemas mentais e o cara se aproveitou disso para abusar a criança. A novidade urgente que acaba de chegar já confirmada pela polícia é que o cara que abusou dessa criança, ele também teria abusado de mais 3 crianças, meu povo. Ontem eu trouxe as primeiras informações desse caso e hoje me chega essa novidade que depois de eu ter mostrado o caso ontem aqui, o delegado contou que a polícia recebeu mais denúncias de mais crianças que foram vítimas desse crápula aqui em Timon no Maranhão. São três novos casos, então, de estupro de crianças que foram registradas contra esse professor, eu vou até passar o nome dele, que é o Milton Pereira, Timon Maranhão, professor Milton Pereira. Ele já está preso por suspeita aí desse abuso sexual contra essa criança autista de 8 anos. A polícia civil pede que outras possíveis vítimas registrem casos na delegacia. Vamos ouvir o delegado, na sequência eu venho ao vivo com a atualização direto de Timon. A polícia civil do Maranhão prendeu o pedófilo suspeito de abusar sexualmente de uma criança autista de 8 anos de idade. A equipe plantonista da central de flagrantes de Timon efetuou a prisão do professor Milton Pereira da Silva, 48 anos de idade, em flagrante delito por crime de estupro de vulnerável. Ele foi encaminhado para a central de flagrantes para os procedimentos cabíveis. Conversamos com o delegado Cláudio Mendes, que explica a situação. Chegou uma mãe aqui desesperada, com um filho de 8 anos de idade, um garoto, e ela relatou que estava fazendo um serviço de manicure numa residência de pessoas conhecidas no bairro da Cidade Nova. Em determinado momento, a criança pediu, disse que iria ao banheiro. A mãe percebeu que estava demorando demais, quando foi procurar, a criança retornou, e quando chegou, parecia bastante assustada, né? Parecia toda a cadeira, bastante acuada, a mãe perguntou o que estava acontecendo, a criança não falou nada. Quando chegou em casa, a criança relatou que estava com dor para urinar. Então, a mãe foi observar, viu que havia sangue no dia da criança, e conversou novamente, perguntou, o pai dele também perguntou, então ele relatou que no momento que ele foi no banheiro, ele foi abordado pelo professor, que encostou ele na parede, ou seja, ele foi atacado? Atacado, foi estupro mesmo com violência. Empurrou a criança contra a parede, baixou o shotinho dele, e lesionou o pênis da criança ao tentar masturbá-lo com violência. Nós, de imediato, entramos em contato com o Instituto Médico Legal, levamos a criança até lá, o médico legista fez um trabalho muito bem feito, e constatou realmente o abuso sexual. Então, diante da confirmação, eu fui até a residência do professor ali na 70 do Parque Piauí, e ele naquele momento confessou, dizendo que realmente tinha cometido o crime, porque estava embriagado. Segundo a família aqui, ele tem outras situações de pedofilia. Eu acredito que com essa prisão, a divulgação, inclusive do nome dele, que eu não costumo divulgar o nome, mas foi necessário para que outras, como ele é bastante conhecido como professor aqui no município, eu acredito que essas outras vítimas... Mais vítimas? Sim, os pais devem se encorajar e procurar o quarto distrito no caso. É onde esse inquérito policial vai ser difícil, vai transcorrer a partir da segunda-feira. E não deu outra, né, Ronaldo? Ronaldo, apareceu mais criança vítima desse crápula, que era um professor convivido com crianças aqui em Timon, e aí o pau cantou para o lado dele, mais denúncias chegando, e mais podem chegar a partir de agora. Conta os detalhes, Ronaldo. Boa tarde, Dudu, boa tarde, Brasil. Lamentavelmente foi isso que aconteceu, Dudu. Lembrando que o Milton Pereira Silva, de 48 anos, além de professor, Dudu, também é assessor parlamentar aí no Timon, e era pré-candidato a vereador, olha só, além de professor. E depois de todo esse caso do sábado, ele literalmente estuprou a criança no banheiro da residência, né, ele fez sexo oral com a criança à força, machucou a criança bastante. Nós conversamos com a mãe da criança, ela disse que ele ficou bastante machucado. Inclusive, Dudu, essa criança, a primeira abusada por ele, está com dificuldade de ir no banheiro, ela não quer mais comer, não quer beber nada, porque tem medo de ir no banheiro, porque não consegue fazer xixi. Aí a polícia foi lá, como o delegado bem disse, prendeu ele, ele argumentou que estava bêbado, isso tudo no sábado, foi preso em flagrante, e quando foi na segunda-feira, ontem, mais duas mães apareceram na delegacia do Timon, efetuando outras denúncias, já no caso, envolvendo uma criança de 11 e outra criança de 13 anos, Dudu, ontem, na segunda-feira. Já na manhã de hoje, Dudu, já hoje, terça-feira, uma outra mãe compareceu à delegacia do Timon, relatando um outro abuso contra outra criança, também de 13 anos. Então, contabiliza a criança de 8 anos do sábado, com autismo, já foi confirmado, a criança tem autismo, mais duas crianças de 13 anos, e outra criança de 11 anos. Totalizando, Dudu, quatro vítimas desse monstro, do Milton Pereira da Silva, 48 anos, professor, pré-candidato a vereador em Timon, e assessor parlamentar, que na verdade não passa, Dudu, de um monstro. Dê, prestem bem atenção você de casa. Teve a criança, o primeiro, o menino autista, de 8 anos, chegou para a polícia a denúncia que ele teria abusado de uma criança também de 11 anos, e depois que ele teria abusado de uma criança de 13 anos. E na manhã de terça-feira, manhã de hoje, mais um caso envolvendo uma outra criança, também de 13 anos, foi apresentada à polícia. Agora, esse cara que o Ronaldo me traz, essa informação que eu não sabia, que ele era pré-candidato a vereador, ou seja, era um cara que queria ainda ir para a política. Me lembra até o caso da Flor de Lis, lá no Rio de Janeiro, né? Aquela que foi cruel, com a família, com o próprio marido, querendo se dar bem na política. Veja só, é o Milton Pereira, esse cara aí, é suspeito de ao menos quatro, quatro casos de estupro de vulnerável à polícia civil. Pode aparecer mais, né, Ronaldo? Pode aparecer. E ele é professor, 48 anos. O delegado falou para a nossa equipe que ele não costuma divulgar, nesse caso, o nome dado ao autor. Mas ele fez questão de divulgar, porque como apareceram esses três, de ontem para hoje, podem aparecer mais mães procurando, porque agora as pessoas vão se espantar, as mães agora vão conversar com os filhos que estiveram com ele, que tiveram contato com ele, para ver se mais crianças não foram abusadas. Eu estou com as informações que o delegado nos repassou, e assim, esse cara, ele agiu forçando a masturbação de uma criança de oito anos, que era uma criança autista, né? Ele foi preso na própria casa. Ele fez teste moral com ela, Doutor. Diz que a polícia encontrou esse professor na própria casa dele. Quando ele foi preso, ele confessou o crime de cara ali para os policiais. Agora ele deu uma desculpa, né? Falou, não, eu cometi os abusos porque eu estava bêbado. Estava bêbado. A gente ainda não conseguiu contato com a defesa do Milton, né? Tudo aconteceu numa residência, onde a mãe da criança estava trabalhando como manicure. Em certo momento, a criança foi ao banheiro e no local o professor teria entrado e realizado o abuso. O crime só foi descoberto porque havia sangue na bermuda da criança. Ele machucou o pênis da criança, que relatou aos pais o que aconteceu. O Milton foi encaminhado à unidade prisional já pelo crime, né, Ronaldo? Já foi, Dudu. Tudo aconteceu, o primeiro estupro aconteceu na Cidade Nova, no bairro Cidade Nova. A mãe da criança, Dudu, do primeiro abusado, essas manicures que vão em domicílio prestar serviço para as clientes. E onde foi, aconteceu o estupro quando ela estava com o filho, ela não tinha com quem deixar a criança e levou ele para o trabalho, levou para essa residência para atender uma cliente. Tudo nesse bairro Cidade Nova. E ele foi preso em casa, lá no Parque Piauí, onde confessou e veio com o argumento que fez tudo isso porque estava embriagado. Não, e o Ronaldo, segundo a mãe do garotinho autista, a criança agora está traumatizada sem comer, sem beber, por medo. Até de ir ao banheiro. A criança ficou traumatizada com medo de ir ao banheiro. O menino já está... Ela está machucada, Dudu. Machucada, é. Não é à toa que eu fiquei sabendo que já pediram os exames, ele recebeu atendimento psicológico devido à violência que sofreu, mas o trauma de estupro, né, para menino ou para menina, gera um trauma na vida toda da criança, né. A mãe disse que está usando medicação, mas que está muito complicado a situação da criança. E agora aparecem mais outras que foram vítimas desse crápula. Não é à toa que a polícia do Maranhão e a polícia do Piauí estão realizando operações aí para prender mais crápulas como esse. Na capital do Piauí...